Música Muita emoção e comoção no sepultamento do jogador Arthur Maia, uma das 71 vítimas do voo que levava a equipe da Chapecoense e caiu na Colômbia. Era por volta de meio dia e meia quando o avião que trazia o corpo de Arthur Maia aterrissou no aeroporto Zumbi dos Palmares em Maceió. O caixão foi escoltado pelo corpo de bombeiros e recebido com aplausos por fãs que foram ao local prestar homenagem ao craque. Para o amigo de infância, restaram as boas lembranças. Eu menino também, 4 anos mais velho do que ele. Acompanhava ele com o pai dele nos interiores aí, divisão de base. Ele menino teimoso, jogava no meio dos mais velhos e fazia bonito. O cortejo seguiu por algumas avenidas da capital. Durante o percurso, mais homenagens da população. Música Na chegada ao cemitério, também teve homenagem. Nas camisas, fotos de Arthur e as cores verde e branca da Chapecoense, time defendido pelo Alagoano. O caixão foi acompanhado por uma multidão que veio se despedir do jogador. No velório, a emoção dos parentes e amigos. Arthur Maia foi uma das 71 vítimas da queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense, no último dia 29, na Colômbia. A tragédia que comoveu o mundo, trouxe revolta e indignação à família do jogador. Arthur era um menino que era um bom filho, um bom sobrinho, um bom irmão, um bom jogador de futebol, que isso é irrelevante nesse momento e que nos deixa no momento precocemente, por um motivo torpe, pela irresponsabilidade de alguém. Isso poderia ter sido evitado, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Arthur Maia tinha apenas 24 anos. Começou no futebol ainda criança, inclusive jogou nas bases do CSA, mas foi no Vitória da Bahia que ele se tornou profissional. Teve passagens ainda pelo Joinville, América de Natal, Flamengo, Kawasaki Frontale do Japão e, por último, na Chapecoense, time que ajudou a chegar à final da Copa Sul-Americana. Quem conviveu com o craque fala da grande perda para o futebol brasileiro. Era uma joia, o Vitória sempre tratou isso, atuou em times como o Flamengo. Quando o Vanderlei Luxemburgo viu, as pessoas viram o jogo, o futebol dele no América de Natal, ficaram encantados. Ele era um canhoto, talentoso. Na despedida, tristeza e lágrimas para quem precisou dar adeus, não ao jogador, mas ao filho, irmão, noivo, amigo, que partiu cedo demais. Você sabia que a catarata não é um problema que atinge apenas as pessoas mais velhas? Apesar de ser mais comum, que já passou dos 60, a doença pode atingir pessoas de qualquer idade. Aqui no estúdio, o médico oftalmologista Romero Costa vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, acabou-se esse estigma, né, de doença da terceira idade, não é mais? Miguel, basicamente a gente tem essa ideia que a catarata é uma doença da terceira idade. Se a gente for levar, estudar as estatísticas, a gente vê que 85% dos casos de catarata advém de pacientes idosos, né? Sendo que o restante você tem outras causas. Muitas pessoas não sabem, mas nós temos catarata congênita. Então a criança já nasce com catarata. Você tem outros tipos de catarata que atingem adolescentes, adultos jovens. E isso vai depender muito do tipo de causa que venha a ocasionar aquele tipo de catarata. O que, por exemplo? Bom, na catarata congênita, geralmente nós temos a mãe tem algum tipo de infecção durante a gestação e aquilo ali faz com que ele afete não só o cristalino, que é essa lente que nós temos dentro do olho, bem como a retina, que é bem afetada, e outras áreas do olho. A catarata faz parte de um conjunto. Muitas vezes você também tem um quadro neurológico, hoje com zika, né? Que a gente está tendo esse surto aí, onde você tem alterações de retina também associadas. Geralmente vem com alterações do cristalino, tem catarata e tem as alterações neurológicas de todo o processo. Temos também o uso indiscriminado de colírios. Então, hoje nós chegamos, temos muito fácil acesso a determinados medicamentos. Você vai em uma farmácia, não há um exame, a pessoa não procura um atendimento médico, não há um diagnóstico preciso. Então, todo o olho vermelho não é uma conjuntivite, todo o olho vermelho não é uma irritação qualquer. Um olho vermelho pode dar um diagnóstico de uma doença, por exemplo, um uveite, que é uma inflamação mais profunda. Um olho vermelho pode ser um sinal de um tumor ocular, que está começando. Um olho vermelho pode ser um aumento da pressão ocular. Então, fica muito fácil o acesso. Você vai em uma farmácia e o vendedor ali, na melhor das boas intenções, o balconista, ele vai lá e fornece ou sugere. Ou mesmo um farmacêutico, que hoje você tem a assistência do farmacêutico, faz com que ele medique aquele paciente sem saber qual o problema. E isso, o que é que ocorre? O paciente usa aquele colírio, melhora os sintomas, muitas vezes fica bom, ele pega aquele frasquinho, guarda, para que quando ele estiver, ele empresta para a irmã, para a mãe, bota no filhinho. E tudo isso pode levar, não só a catarata, você pode ter um glaucoma associado, principalmente os colírios à base de corticoide. Então, o uso crônico pode fazer com que ele adquira uma catarata, adquira um glaucoma. Muitas vezes você pega pacientes com os dois problemas ao mesmo tempo. E você pode também mascarar determinados quadros, ou gerar outros associados ao uso desse tipo de colírio, de medicamento. Qual é o colírio mais vendido, assim, de forma abusiva? O de clareamento, o de pressão? Qual é que eles mais indicam, esses casos genéricos? Corticoide e os clareadores. Esses colírios clareadores, eles têm uma propriedade, eu costumo dizer para os pacientes, que o colírio clareador, ele é um maquiador. Porque os vasos sanguíneos nossos, eles são compostos por fibras musculares. Então, quando você, um dos componentes, quando você pinga o colírio, o que é que acontece? Aquele vaso, ele contrai. E ele fica fino. E aí o vaso dá o aspecto que clareou. Sumiu. Pode estar branco o olho. Então, para paciente que tem, por exemplo, hipertensão arterial, que infelizmente muitos dos nossos pacientes não sabem que são portadores de hipertensão arterial, aquele colírio, que a gente chama de vasoconstrictor, o pessoal também usa muito para nariz. Tem a versão dele para nariz, para descongestionar o nariz. Mas aquele tipo de colírio, ele pode levar a problema, uma crise hipertensiva. O paciente pode ter um infarto, pode ter um AVC, um derrame. E para o olho, ele vai estar só mascarando. Temos também os lubrificantes. Os menos nocivos, no caso, é o lubrificante. Mas você tem que lembrar que até o mesmo lubrificante, o paciente pode ter algum tipo de alergia e causar problema. Então, na realidade, o que a gente orienta os pacientes, se ele tem algum problema, olho vermelho, faz uma compressa gelada, não resolveu procurar um atendimento médico de urgência. Hoje nós temos aqui os hospitais, os pacientes que têm plano de saúde têm os hospitais, que geralmente eles direcionam, os planos direcionam para esses hospitais, mas temos também o HGE. Mesmo aqueles pacientes de plano de saúde que não têm o acesso a um hospital para cuidar disso, ele pode ir para o HGE e lá tem o atendimento oftalmológico de urgência para esses casos. Os casos da adolescência e os acidentes, também participam dessa estatística? Infelizmente, a gente, cada vez mais, a gente tem acidentes. Melhorou a conscientização, mas nós temos acidentes de rotina em casa. Às vezes, é um alerta para os pais, principalmente com faca, com garfos, com qualquer tipo de instrumento pontiagudo, que ele pode se acidentar. Então, eu também trabalho no Hospital Geral do Estado, sou plantonista da urgência. E a gente, infelizmente, pega crianças com perfurações oculares por instrumentos desse tipo. Muitas vezes brincando em casa, alguma coisa, ou pedradas, petecadas. Antigamente tem muita peteca, hoje tem menos. Mas nós temos esse tipo de acidente. Temos também os acidentes automobilísticos. Você tem traumas oculares, algum tipo, uma bolada, alguma coisa. Pode levar uma catarata. E também não podemos esquecer, como teve um módulo aqui sobre a parte da radiação ultravioleta, então nós temos hoje o sol, é um grande fator gerador de catarata. Nós temos uma incidência solar extremamente elevada durante todo o ano. Então, é importante o uso dos óculos escuros para proteger, porque a gente sabe que a radiação ultravioleta tem relação com isso. Raio-x também tem. Radiação, o infravermelho. Mas o mais comum, o tipo de radiação que leva, que tem origem, que pode piorar ou acelerar a catarata, é a radiação ultravioleta. Outra situação que o senhor lembrou agora, que é essa questão dos óculos escuros. Ele é recomendado para proteger da radiação, mas tem um óculos que custa 200 reais, e tem um óculos que custa 10 reais. Eles são diferentes? Em geral, sim, e muito diferentes. Porque a gente tem que pensar que o óculos, ele é como se fosse um plástico. Sendo que nem todo plástico, ele serve como lente oftalmica. Então, a gente tem a questão da qualidade. Você tem todo um trabalho, hoje você tem uma tecnologia, hoje, de confecção de lentes, que esse tipo de material, ele pode ser extremamente danoso, material de baixa qualidade. Porque, por si só, um óculos desse, com a proteção, um óculos só já com a coloração, ele protegeria de alguma forma. Sendo que num óculos desse, o que acontece? Quando você vê a iluminação, pela cor escura, a pupila, ela dilata, para procurar luz. E isso permite que esses óculos de má qualidade, essa radiação, entre mais na retina, entre mais no cristalino, e vai causar catarata, vá causar problemas de retina. E ao invés de proteger, piora a situação. Proteger, piora. Então, nem sempre a gente orienta os pacientes a não adquirir esse tipo de óculos. Sempre duvide. Uma vez diagnosticada a catarata, em qualquer situação, isso tem tratamento? Tem. Nós, basicamente, hoje, o tratamento, ele é cirúrgico. Então, quando você tem, efetivamente, uma catarata, num nível de densidade, onde um óculos não resolva a indicação é cirúrgica. Então, quando começa a cair a qualidade de visão, quando começa a cair a quantidade de visão, ainda mais em pacientes idosos, a gente indica. Ter catarata não significa cirurgia. Muitas vezes, quando a gente fala assim, olha, você já tem um início de catarata, que é normal, é um processo, tanto que a gente considera a catarata senil, como um processo de envelhecimento, e não a doença. Então, nesses casos, o paciente tem catarata, começa com a catarata, por bons anos, você começa, você pode minimizar o problema com óculos. A partir do momento que o óculos não dá a qualidade, ou o óculos não consegue retornar a quantidade de visão que ele tem, é indicado a cirurgia. Até por uma questão de segurança desses pacientes. São pacientes com mobilidade, começam a ter uma mobilidade reduzida, tem mais chances de ele não perceber determinados detalhes no chão, ele vai andar tendência à queda, fratura de fêmur, hospitalização, e essas coisas todas associadas aos pacientes da... O bom é que tem tratamento. Com certeza. Muito obrigado pela entrevista, doutor Romero, ele que é presidente da Sociedade Alagoa de Oftalmologia. Eu que agradeço. E o Pauta Especial fica por aqui, voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com represa às 5h da tarde. Até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri